Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam aqui com muita alegria, aguardando pelo melhor momento do dia, o Amigo Secreto 2016. Agora estarei mostrando para vocês algumas dicas sobre o meu amigo secreto. Sim, o meu amigo secreto. Tá bom, tá bom. O nosso amigo secreto. E para isto, estarei passando para vocês agora a primeira dica para tentarem descobrir quem é o meu amigo secreto. Já a gente vai comer. Primeiro, deixa eu só acabar de fritar. Sara! Ai! Eu quero minha mãe! Ficou fácil, né? Aposto que todos já sabem quem é o meu amigo secreto. Mas antes de tudo, não falem. Esperem. Pois a segunda dica vai dar para vocês a ideia de quem é o meu amigo secreto. Sem chutes, ok? Tente agora descobrir quem é o meu amigo secreto com a segunda dica. Aaaaaaah! 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 Aposto que agora vocês sabem quem é. Ficou fácil, não ficou? Também achei. Muito fácil descobrir agora quem é meu amigo secreto. Então agora para vocês, pessoal, para a terceira dica, a mais importante de todas, e não menos importante que as outras, eu vou estar trazendo aqui Jaca Cyber, o mito, para estar dando a última dica para vocês. Oi, pessoal! Tudo bom? Boa noite! Estou escutando. Boa noite! Agora sim! Olha, pessoal, vim aqui para dar uma ajudinha também. E vou estar passando para vocês, aqui, a terceira dica, ok? Tudo bem para vocês? Então tá bom! É o seguinte... Vocês me conhecem já, não conhecem? Eu sou o Jaca Cyber, o mito! Então, bora a dica aí do amigo secreto do Valério! Vamos lá! Você, Isabela! Você, Lucas! Você, Marco, tá rindo do quê? Hi hi! Shoo! Hi! Hi hi! Ha! Tá rindo do quê, pateta? Então vai lá! A dica 3! 123! E aí Agora sim, agora ficou fácil. Agora vocês já podem estar falando quem é o meu amigo servieto. Se vocês descobriram, deixo para vocês agora os meus mais sinceros. E desejo a todos um Feliz Natal para vocês. E que tudo de melhor possa estar acontecendo em nossas vidas.